Asfalto não para de cair em Santa Helena em nenhum momento. Estamos aqui na Travessa José Bonifácio e o trabalho está assim, ó. Está de vento e poupa. Hoje é sábado, mas o pessoal está trabalhando. As máquinas estão trabalhando, o asfalto está sendo colocado aqui na Travessa José Bonifácio. E não só aqui na José Bonifácio vai receber asfalto. Outras vias também da nossa cidade vão estar recebendo a camada asfáltica. É a Prefeitura de Santa Helena trabalhando. União, trabalho e compromisso. Zé Zildo Almeida, prefeito. Pois é, continuamos aqui na José Bonifácio. O trabalho continua. A gente observa que já tem uma boa parte do asfalto colocado aqui. Esse lado aqui não tinha o asfalto, era colocado só de um lado. Mas agora o outro lado, a outra via, da via, já está recebendo a camada asfáltica. É a Prefeitura realmente trabalhando. O prefeito Zé Zildo Almeida preocupado com a situação, apesar de estar chovendo, período invernoso. Mas a Prefeitura não deixa de trabalhar. São várias frentes de trabalho acontecendo, não só na cidade, mas também na zona rural. Com imagem de Ledo Pimenta, Nelson Costa, Sistema Rio Turiaçu de Comunicação. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.